Nós já abrimos o Cidade Alerta de hoje com uma entrevista importante. Ontem eu já trouxe aqui a notícia de que o empresário Paulo Molinari, de 74 anos, nós mostramos ontem aqui no Cidade Alerta, foi condenado a 25 anos de prisão por estuprar a própria filha. Esses abusos, segundo a vítima, aconteceram desde quando ela era criança. Em março desse ano, a Bruna de Oliveira Molinari, que hoje está com 25 anos, resolveu procurar a polícia e denunciar esses abusos. A polícia investigou, concluiu o inquérito. O pai, Paulo Molinari, foi preso e aguardava a decisão da justiça, que saiu na noite de segunda-feira. E agora você vai ver uma entrevista com a vítima. Ela conversou com a nossa jornalista, Helena Lima. Ela fala sobre a condenação do pai, fala sobre como está a vida dela depois deste turbilhão todo e muito mais. Então, vamos ver. Traz aqui na tela do Cidade. O que você achou dessa condenação, Bruna? Olha, eu achei uma condenação muito justa, porque eu tenho a idade de 25 anos, que ele me fez sofrer até hoje. Foram 25 anos de inferno que eu tive na minha vida. Então, ele pegou exatamente o tempo que ele fez eu sofrer e ele também me apagava. O seu pai é uma pessoa muito conhecida em Poços de Caldas, na cidade. E depois que esse caso veio à tona, que é uma cidade onde todos conhecem ele, o que mudou na sua vida? O que você percebeu que mudou? Olha, mudou muito porque o caso veio à tona. E, a partir daí, eu comecei a ser pré-julgada por toda a sociedade. Muitas críticas. E eu acabei ficando conhecida e infelizmente por essa situação que não era o que eu desejava. Mas você acha, assim, que você foi vista de forma diferente? Por que você acha? Olha, de algumas pessoas, eu recebi apoio. Força, não desista, vai em frente, você vai conseguir, você vai conseguir justiça. Mas, de outros lados, eu ouvia pessoas, desiste, isso daí não vai dar em nada. Você vai só sujar seu nome. Ele não vai ser preso, ele não vai ser condenado, ele tem dinheiro. Então, foi muito complicado pra mim, foi muito difícil. Eu passei por momentos muito difíceis, que eu sentia vontade até de... Minha vida tinha acabado. Eu não queria mais viver, porque foram muitas pessoas me mandando mensagens nas redes sociais, as pessoas, umas dando força, outras me atacando. Então, pra mim, já era uma situação difícil, que algumas pessoas conseguiram piorar. Você teve dúvida depois que essas pessoas começaram a questionar você? Você teve dúvida, se arrependeu? O que passou pela sua cabeça? Se arrepender, eu não me arrependi, mas eu tinha medo do que podia acontecer, das pessoas não acreditarem, dele não ser realmente condenado. Mas agora, eu vejo que não importa a influência, o poder, quem seja a pessoa, é muito importante a gente fazer a denúncia, porque a justiça existe sim. Mesmo com a prisão dele, você tem medo ainda do que vem pela frente? Você pensa sobre isso? Olha, eu tenho medo que eles tentem fazer algum mal à minha vida, ou à vida das pessoas que eu amo. E sempre foi o medo que eu tive, de tentar me prejudicar de alguma forma. E esse é o único medo que eu tenho. Então, alguém assim da sua família, por parte dele, te procurou? Você tem algum contato com eles? Como é que é essa relação, depois de tudo isso? Então, no meio do processo, no decorrer desse processo, eles chegaram a... Através das redes sociais, procuraram algumas pessoas da minha família também, mas eu levei até a justiça e eles tomaram providência sobre isso. Foi para me atacar, não para me ajudar. Em momento algum, eles acreditaram em mim e me deram algum tipo de auxílio ou apoio. A sua mãe, depois de tudo isso, como é que está a sua relação com a sua mãe? Como é que vocês estão se virando desde então? Olha, eu e a minha mãe sempre fomos muito próximas. Apesar de eu nunca ter coragem, ter tido a coragem de contar isso para ela, porque eu temi a vida dela, que pudesse acontecer alguma coisa com ela, porque eu sabia que, a partir do momento que ela tivesse conhecimentos ou precisados, ela não ia deixar impune. Então, eu nunca levei esse assunto para ela, porque eu tinha muito medo do que poderia acontecer com ela, tanto que ele me ameaçava que mataria a minha mãe. E ela é a coisa que eu mais amo nessa vida, então eu tinha muito medo do que pudesse acontecer. E hoje, a nossa união é mais forte que nunca, e eu agradeço muito a ela, porque se não fosse ela, eu estava vivendo esse inferno, esse tormento na minha vida até hoje. Minha mãe veio em forma da minha libertação. E, assim, o que você tem para dizer, assim, para as pessoas que passaram, estão passando a mesma coisa que você passou? O que você falaria para essas pessoas hoje? Olha, a gente, só as pessoas que passam por isso conseguem entender quanto medo a gente tem, vergonha de falar sobre isso, e o medo são as maiores causas que fazem as pessoas se calarem. Mas eu queria dizer para todas, todo mundo, porque não é só as mulheres que passam por isso, tem homens também que sofrem abusos. E eu queria dizer que não vale a pena se calar. A gente acredita que a justiça, o medo faz a gente acreditar que não existe justiça, e que vai dar tudo errado, e que ninguém vai acreditar na gente. Mas não tenha esse medo. Eu sei que o primeiro passo é muito difícil de ser dado, mas depois que você der o primeiro passo, você vai ver quanto que é libertador, e que é, assim, uma coisa que você vai sentir muito orgulho, vai ver quanto forte você é para conseguir passar por essa situação, porque dá para vencer sim. Eu queria deixar esse recado não é só para as pessoas que sofrem abuso, mas eu queria deixar o recado para todo mundo que é mãe, pai, das crianças. Porque a gente acha que a criança, a gente não tem que falar sobre esse assunto, porque é criança, porque não entende. E é exatamente aí que a gente tem que falar, conversar com as crianças, e explicar o que pode e o que não pode. Explicar onde pode ser tocado e onde não pode, porque existe essa necessidade hoje que as crianças têm que entender o que pode e o que não pode. Isso não é falado, é um assunto que as famílias não tomam muito conhecimento das crianças. Então, cuidem dos seus filhos, aqui pode pôr a mão, aqui não pode pôr a mão, orientem e falam assim, se um dia alguém pôr a mão aqui, você pode contar, pode confiar comigo, você me conta, que isso é muito importante, fundamental para as crianças crescerem sabendo o que é abuso, o que não é, quem está abusando e quem está fazendo carinho. Olha, estou impressionado, viu, Bruna, essa moça, você falou muito bem, você explicou exatamente para quem está em casa como agir com os seus filhos. falou muito, mas muito bem mesmo, ensinando para os filhos, mostrando para as crianças que pode ter a confiança no pai, confiança na mãe, aonde pode ser tocada, aonde não pode ser tocada e que possa contar, né? precisamos ter essa confiança das nossas crianças, dos nossos filhos, é de suma importância essa explicação e é um assunto, é realmente um assunto que não pode ser tabu dentro de casa, né? A gente tem exatamente que explicar, orientar os nossos filhos para que essas crianças saibam o que é abuso e o que é carinho. Muito, falou muito bem, muito bem, viu, que essas crianças tenham confiança, que essas crianças tenham a confiança de contar quando tem alguma coisa errada, contar para a mãe, contar para a avó, para o pai, para o vô. Muitas das vezes, muitas das vezes, a maioria das vezes, não sei uma porcentagem, mas a maioria, esse tipo de crime acontece com pessoas próximas da família ou com pessoas da própria família.